A história começa com um humilde vagabundo, Curió, larga sua cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, para de encontro com a esperança, encontro com seu pai, Sr. Gabriel, que lhe causou uma grande dor no passado, pois ele vai vagando pelo caminho da vida, em busca de uma esperança, mas esse vagabundo é apenas um amor, porque ele só quer o carinho e a atenção das pessoas. E abandonado, esquecido, sua mãe lhe deixa bem nas cidades de Aparecida, sem ele saber que ela tinha suicidado. Ele fica lá só, correndo pelas ruas, onde ele vai de encontro com Curió. E muita risada. E também, um anjo atrapalhado entra no meio dessa história. Ele vai mostrar a verdadeira fé de um anjo. O que Deus pode fazer da vida da pessoa? Pois aqui está um ser humano. Vou me transformar em seu bola, para você ver que eu sou um anjo. Esse anjo é completamente atrapalhado. Coração de Vagabundo, um filme que vai emocionar a sua família e a família de todo o Brasil. Em breve, para vocês.